Salve, salve, tropa, vocês são meninas do meu, Gustavo Guilherme, estamos aqui por mais uma partida, tropa, eu passo pra fazer com a minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. O meu tá trevando. Tchau, mãe. Já passei daí, já tô lá na frente. Qual a internet soltou? Calma aí, deixa eu ver se a internet soltou. Ah, por isso. Calma aí que eu vou te ajudar aí, mãe. Ah, saí. Volta. Desliga. Saí. Sai, volta lá de novo. Agora eu vou conseguir. Botou aí? Botou, eu tava na internet do meu celular. Vai, te convidei. Ô, Miguel, ô, Miguel, ô, Miguel da da minha escola. Chama o Miguel pra jogar com a gente. Ai, viu, ele entrou, cara. Calma aí, por que que eu não entrei? O meu não tá carregando. Tá travado. Caraca. Calma aí, deixa, espera, deixa o Miguel sair. Já saiu. Então, deixa ele sair. Entrou e saiu, entrou e saiu. Aí, demora muito pra entrar. Tá somando ainda, gente? Ó, entrei. Calma aí, calma. Entrei. Não, tá dentro? Vai atrás da gente. E ainda tá ouvindo. Foi eu, fui atacada por um. Mãe, mãe, eu vou nessa. Vamos. Duvido. São quantas mais a gente vai chegar lá? Eu like. Quanto? Ah, tá certo. Não, tá certo. O Miguel, será que o Miguel é pior do que eu? Eu já ganhei dele várias vezes. Morreu. Passei na pratinha todo mundo. Agora mesmo tá travando. Eu sou o primeiro a chegar na terra. Ai, caí. Eu sou o primeiro a chegar na rua. Ah, volta tudo. Não. Volta aqui. Por que eu não voltei? Vamos se matar aqui pra mim. Espera a gente. Miguel já tá aqui comigo. Ó, aquele aqui. Ou só eu, só aqui atrás? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Droga. Não, passei também de novo, Miguel. Miguel. Ai, eu tô morrendo. Matei ele. Ai, eu fiquei... Ai. Tô vivo. Eu matei ele, sabia? E quase que eu morri. Mas vocês já tinham passado da primeira fase? Sim. Eu já tô aqui na frente. Ah, porque ele não tá aqui. Não, ele não tá aqui. Até desapareceu já pra mim. Não, 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 não. Eu ouvi que tu caindo. Isso é eu que caio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só dois espinhos. Tá, já tô aqui na frente, então tá de boa. É aqui que eu sempre caio. É aqui que eu sempre caio. É aqui que eu caio aqui, é uma merda. Essa merda. Não, eu passei demais. Não, moleque. Ele já passou de... Não, eu vou ter que ir lá atrás. Mentira, ele tá aqui. Caraca, cara. É você que tá lá atrás. Que susto. É aqui que eu vou ficar muito boiada. Ah, passei, bebê. Esquece. É com o Miguel, hein. Tu viu ele? Vi. Ai, moça. Como você tem que fazer aqui mesmo? Eu não sei. É, mas eu não. Ai, eu vou caí, eu vou caí. Ai, muito burra. Miguel, você trouxe... Vai se ferrar o filho da... Miguel, passou? Não, tá aí, conta contigo. Ah, não. Tá assim. Não tá, não. O Miguel não tá. Caiu. Caiu ele, caiu. Quem tá caindo foi eu. Mentira. Eu vi uma pessoa caindo. Era eu. Ah, o Miguel aqui. Caiu. Caiu pra mim, eu vi. Tá aqui de vocês. Pessoas, irmãs, irmãs, irmãs. É claro que eu vi. Ah, eu não sei passar daqui. Quer passar pra mim daqui? Não. Não dá não, mãe. Ai, tem bicho que tá vindo em cima de mim. Só sei. Eu tô na fase do barco do que dá, tá? Eu tô aqui nesse negócio que eu nunca... Não tô vendo mais nem nada. Que merda, cara. Que merda esse boneco do Kevin. Mentira, cara. Ele já tá vindo aqui, cara. Ele já passou, cara. Como que ele conseguiu passar eu, não? Não sei. Vai pra mim rapidinho. Não dá. Ele vai me passar. Ele dá pra ver... Ah, não. Minha mão tá... Ó, hospital de boneco. Ai, não. É que eu não tô conseguindo mais passar, que merda. Calma. Eu lembro como é que era. Ah, lembrei, lembrei. Ele tá toando. Tá. O que que eu não lembro? O que que eu tenho que fazer? Ah, caí, caí. Não era pra ter caído. Ah, bebê. É baixo. E aí. Que pra mim, filho? Quase que eu morri, viu, mãe? É aí. Quase que eu morri. Não. Eu não consigo. Demora assim. Ai, tá 5% o meu tablet. Tchau, valeu, tropa.